A falta de oxigênio no Centro de Saúde de Natarbora condiciona o atendimento aos pacientes. A parteira do Centro de Saúde de Natarbora, Silvina Guterres, informou que o posto hospitalar enfrenta falta de oxigênio. Silvina Guterres disse que estão apenas no Centro de Saúde de Natarbora dois oxigênios. A situação dificulta o atendimento aos pacientes, principalmente nas mulheres grávidas e bebês que sofrem da asfixia. Pede por isso ao Ministério da Saúde que resolva o problema o mais breve possível, para que não ponha em risco a vida dos doentes. O chefe do Centro de Saúde de Natarbora disse ter representado anualmente a proposta à entidade relevante, mas ainda não obteve até a data nenhuma resposta. O Centro de Saúde de Natarbora registrou entre janeiro e setembro, 50 recém-nascidos e 8 mulheres grávidas que foram transferidas para o Hospital Nacional Guido Valadares. O posto hospitalar conta com 5 parteiras. Aurélia Madeira, na reportagem. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai ter tudo para a mídia social Siraceluk. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL